Contra os males deste mundo, Deus nos vale só. Não há mal que Deus não cure, pois de nós tem dó. Cristo cura sim, Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. Derramou Seu sangue puro pra revir a mim. Quando ungido sou de azeite, sou curado em fim. Cristo cura sim, Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. Só nossa alma é bem segura, oculta em Jesus. Ele o bálsamo da vida, derramou na cruz. Cristo cura sim, Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. Glória a Deus, eterna glória, demos-lhe louvor. Glória, cante, cruz e hosanas, dai ao Redenor. Cristo cura sim, Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. Glória, cante, cruz e hosanas, dai ao Redenor.